Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã. Há muito tempo no meu Instagram as pessoas me perguntam como que eu edito minhas fotos, o que que eu faço, qual aplicativo que eu uso. Eu vou tentar ser o mais breve possível nesse vídeo. Então jovens, antes da gente começar, vocês precisam entender algumas coisinhas. Tudo o que eu vou falar nesse vídeo é fruto de puro entusiasmo, 3 anos de serviço e inúmeras fotografias capturadas. E que o melhor é extremamente relativo. O melhor pra mim pode não ser o melhor pra você e vice-versa. Porém eu acredito que depois de tantos erros e de tantas pessoas me pedindo no meu Instagram pra eu mostrar como eu edito as minhas fotos, esse momento ia chegar. Um dos melhores e mais completos aplicativos que eu uso atualmente é o Adobe Lightroom. Sim, eu sei que a minha pronúncia deve estar errada, mas o absurdo que esse app consegue fazer nas suas fotos é bizarro. Abrindo ele aqui, infelizmente você precisa fazer login pra usar esse aplicativo. Então ou você entra com a sua conta da Adobe, ou você entra com as suas redes sociais. Quando você vai em todas as fotos, temos um ícone inferior aqui pra adicionar uma nova foto. Acabei de adicionar uma foto noturna que eu tirei com a câmera frontal do meu Moto X4. E na parte inferior a gente consegue ver aqui a aba de luz. E um dos ajustes que eu amo fazer nessas fotos é a aba de realce e sombras. Onde deixando o realce no mínimo, você deixa cada sombra da sua foto mais evidente e aumentando as sombras. Você aumenta a nitidez e um pouco da exposição da sua foto. Aquela foto que ninguém conseguia enxergar direito, essa foto aqui, virou isso. Porém, obviamente, vai do seu gosto pessoal pra ver qual você prefere. Ainda no Lightroom, eu tô usando uma versão modificada de 121 megabytes que tem inúmeros presets. Essa versão infelizmente só faz login com a conta da Adobe, mas já vem pré-carregada com inúmeros presets incríveis, como Enfasis, por exemplo. Ou quem sabe, o Only Night, que faz o efeito preto e branco sinistro. Porém, se você não quer esse tipo de preset tão agressivo, não se preocupa. Tem mais de mil nesse aplicativo aqui. É tipo muito preset. Muito preset mesmo. Lembrando que esses presets que eu tô mostrando aqui só vão estar disponíveis no Lightroom modificado. Não na versão da Play Store. Mas, eu vou deixar o link dos dois na descrição, porque às vezes você nem liga pra isso e só quer fazer os ajustes que eu te mostrei mesmo. O Snapseed do Google é outro aplicativo muito bem feito, principalmente pela dupla exposição. Um tempo atrás, quando eu gostava de tirar fotos da lua, eu usava o Snapseed pra botar as estrelas de fundo. Já que quando você selecionava a sua foto, ia aqui em configurações, ia aqui em dupla exposição, você tinha a possibilidade de clicar aqui e adicionar outra foto pra sua dupla exposição. Adicionei as estrelas, daí você consegue controlar aonde elas vão ficar. Você consegue controlar a opacidade da primeira foto ou da segunda. É tipo, muito bem feito. E clicando nessa opção aqui, você consegue dar um destaque maior pra sua primeira foto ou pra segunda, consequentemente. E o resultado final daquele céu que tava todo preto é bem bonito. Outra coisa muito interessante que eu usava no Snapseed era a função de pincel. Você abria suas configurações, clicava em pincel e você conseguia controlar a exposição, a temperatura, a saturação. Era muito louco. E selecionando a saturação, por exemplo, você consegue controlar o que você quer com mais cor e o que você quer com menos cor. Tudo bem que aqui eu tô exagerando, tá tudo muito colorido, não vou deixar assim, mas eu acho que deu pra entender. E é exatamente aí que o VSCO entrava na minha vida. Que é esse aplicativozinho aqui. Afinal, sempre que eu tinha uma foto muito saturada como essa, eu misturava isso com o filtro do VSCO e as coisas melhoravam. Um filtro que eu curtia muito também era o P5, mas nessa foto aqui em si, eu senti que ele deu uma estragada nela. E tem outro aplicativo que eu uso muito, que é o Meitu. A Meitu, caso você não saiba, é uma subdesiária da Xiaomi e ela tem softwares de fotografia chineses muito maneiros. E uma das funções que eu mais uso da Meitu é a função de mosaico. Essa funçãozinha aqui. Afinal, com isso, você tem inúmeros fundos diferentes pra sua foto, você tem uma lojinha de fundos. Você consegue adicionar aqueles coraçõezinhos que eu curuto muito. Tipo esses daqui, que você já deve ter visto uma edição assim. E tudo isso usando inteligência artificial pra recortar o seu rosto. É tipo, muito bem feito. Afinal, basta você clicar em mosaico. Basta você clicar aqui em off. E selecionar retrato lock. A primeira opção. Eu acho que vocês entenderam. Retrato lock. A partir daí, é só ser feliz editando as suas fotos. Eu uso muito isso daqui nas thumbs desse canal aqui, inclusive. Você já deve ter reconhecido essa thumb aqui. O Meitu também usa inteligência artificial pra desfoque. Basta você clicar aqui em blur. Ele vai fazer um desfoque mega zoado aqui. Daí você clica em smart, que ele vai usar inteligência artificial pra desfocar certinho. O desfoque center fica zoado. O desfoque line fica zoado. Mas o smart fica correto. E você consegue baixar vários tipos de luzes. Luzes essas que ficam aqui embaixo. Pra você fazer o efeito bokeh, caso você queira. Caso você não queira só desfocar. Como vocês perceberam aí. Quando eu troquei de luz. Tem função de coração. É muito louco. É tipo da Samsung. O de coração não formou o coração porque não tem muita luz aí pra formar. Mas eu acho que deu pra entender. Você consegue controlar o nível de desfoque. Caso você não queira tão desfocado assim. Basta clicar aqui. E outra função muito louca é a de recorte. O Meitu é um dos mais completos. Exemplo. Por inteligência artificial, ele sabe exatamente o que é o fundo. E o que é a pessoa. Então se eu selecionar aqui uma animação que ele tá baixando da internet. Ele simplesmente vai me recortar e botar aquela animação de fundo. Olha que bizarro. Olha isso, mano. Tá muito bem feito, tá ligado? Eu poderia postar isso daqui pra falar um feliz ano novo. O aplicativo literalmente fez uma caricatura de mim. E dá pra você fazer uma edição muito bem feita com isso. Outro que eu uso muito é o Eye Cut. Que significa recorte por inteligência artificial. Quando você abre ele aqui, ele não pede login. Graças a Deus, você precisa selecionar suas fotos. E selecionando a minha foto, mesmo esquema. Ele sabe exatamente o que é o fundo e o que é o objeto. E quando você clica aqui em Colourpop, ele deixa todo o fundo escuro e o objeto com cor. Ficou meio cagado? Ficou. Ficou meio estranho, sendo que o meu braço ficou preto e branco? Ficou. Mas, tem fotos que fica perfeito. E ele faz o mesmo com desfoque, caso você queira. Caso você queira desfocar alguma foto e não quer ficar usando aqueles aplicativos que você tem que desfocar manualmente, que é muito chato. Ele faz tudo automaticamente. E ele tem vários filtros bizarros aqui, mas que tem alguns que prestam. Ultimamente, eu estou trabalhando muito com filtros do céu. Tá, Matheus, mas o que é filtros do céu? Olha esse céu. Tá bonito? Tá certinho? Todo nublado? Todo nublado não, todo azul. Agora, olha a foto original. A foto original estava nublada. Olha que céu feio. E o ato de trocar o céu das suas fotos se chama filtro do céu. A forma que eu mais gosto de utilizar os filtros do céu é pela galeria da MIUI do meu aparelho da Xiaomi. Eu clico aqui em editar, eu clico aqui em filtro, clico aqui em céu e eu tenho vários filtros diferentes para botar no meu céu. Como o sunset, que é o boro do sol. Como o dusk, por exemplo. Como o glow, como o rainbow, que é o arco-íris. Como o cloud, que é aquele que eu estava usando. E assim, o nível da foto muda completamente. Sendo que de início, o céu estava cinza e todo feio. Tá, Matheus, mas se eu não tenho um Xiaomi, eu não vou poder fazer isso? É aí que entra o aplicativo Facetunes 2. Que apesar de ser um aplicativo que não funciona tão bem, tem uma aba de Sky com muito mais filtros. Olha o céu original. E o céu com o filtro do céu. Você tem várias opções com esse aplicativo. Mais opções do que na própria galeria da MIUI. Daí depende muito do seu gosto. Mas se eu não me engano, nas próximas atualizações, está chegando mais filtros do céu para a MIUI. Sim, com os filtros noturnos, não fica tão bem feito quanto deveria. Porém existe. Tem até da Aurora Boreal. E aqui vai um antes e depois de uma foto editada dessa forma. Essa era a foto original. A exposição estava horrível, o céu estava horrível, estava tudo horrível. E essa é a foto editada. Com o céu mais bonito, com a exposição corrigida, com um pouco de saturação na grama, com um pouco de saturação em algumas partes da foto. Eu prefiro essa foto aqui do que essa. Outro app que eu gosto muito de usar para fazer edição é o Google Fotos. Quando você clica no Google Fotos aqui, você clica nessa engrenagem, vai aparecer alguns filtros legais. Eu gosto muito do Alpaca e do Bazar, porém eu nem uso tantos filtros do Google Fotos. Quando você clica aqui nessa engrenagem de novo, você consegue controlar o desfoque dessa foto, tirada com a Google Câmera, deixando sem desfoque ou deixando com o máximo de desfoque possível. Porém, para deixar com o máximo de desfoque possível, você vai precisar selecionar o Color Pop, onde no próprio ícone já fica preto e branco e só eu fico colorido. Olha que bizarro. Quase a mesma coisa do iCut que eu falei para vocês e com os mesmos erros de recorde. Olha o meu tênis aqui, preto e branco. E esse app aqui em si consegue utilizar o dado de desfoque de várias fabricantes, como a Motorola, por exemplo, e fazer exatamente a mesma coisa. Um controle do desfoque. Se você quer no máximo, se você quer no mínimo, se você quer sem desfoque ou se você quer o fundo em preto e branco. E falando em fundo em preto e branco, outra coisa que eu gosto de utilizar no Google Fotos é o controle de cor e o controle de luz. Quando você abaixa um pouco a luz ali, como você vê, ele faz primeiro no fundo da foto, fazendo um controle de luz bem gradual. Nada muito absurdo. E quando você aumenta a cor, o mesmo acontece. Ele aumenta de forma gradual. Porém, lembrando que essa foto já era aquela foto que eu tinha aumentado a cor pelo Snapseed. Então, isso obviamente é só um exemplo. A função de pop aumenta em muito a nitidez. Desnecessário. Tudo isso fora que é um aplicativo que faz backup das suas fotos com armazenamento ilimitado e gratuito. E por último, o Airbrush. Que dá pra deixar os seus dentes mais brancos, um monte de coisa bizarra. Dá pra você fazer um desfoque manual, indo aqui na aba de Toes ou Tools. Indo aqui na aba de Blur. E usando o pincel pra mostrar a área que você quer desfocar. Sendo que a função de desfoque desfoca qualquer coisa. Tipo no dia que eu desfoquei um carro alegórico. E por último, quando eu preciso fazer uma colagem, como no dia que eu fiz essa foto aqui em si. Eu uso Photo Layers junto com Background Eraser. E aqui vai alguns antes e depois. Antes. Depois. Antes. Depois. Antes. Depois. Antes. E depois. Aquela correção de sombra e realce do Lightroom que eu falei pra vocês. Funciona muito bem pra fotos estouradas também. Pra você conseguir enxergar o fundo da sua foto. Funciona muito bem pra fotos noturnas também. E eu espero que isso de alguma forma possa ter sido útil na sua vida. E é isso jovem. Fui. 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 Tchau.